Esse é, com certeza, o melhor anime de drama com romance que você vai ver. É o melhor filme e, simplesmente, ele é incrível. Eu chorei do começo ao final e eu gostaria muito de comentar com vocês, compartilhar com vocês e, principalmente, saber como vocês se sentiram assistindo o filme Fruits Basket Prelude. Ou seja, é o filme que segue depois da terceira temporada, ele saiu lá no Japão, mas que vai tratar da história da Honda e do Katsuya, os pais da Toru. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Não esperem que eu fique muito animado, porque eu já comentei, né? Chorei no começo do filme até o final do filme, mano. Simplesmente impressionante. Gente, eu quero muito desabafar sobre esse filme, porque, cara, Fruits Basket, o melhor drama romance que existe, um dos melhores animes que eu já vi na minha vida e você não vai se arrepender, gente. Nesse começo de vídeo, eu faço esse apelo. Assistam Fruits Basket. Vejam Fruits Basket. Não desperdicem sua chance, por exemplo, só com shonens de porrada. Não desperdicem a chance vendo, sei lá, só comédias românticas com vários harens. Cara, assistam Fruits Basket. Vocês precisam, sabe? Isso faz parte da minha vida. Vai ficar gravado dentro do meu peito, entendeu? Então, com esse apelo que eu já começo esse vídeo, pedindo pra você que não assistiu o filme, que não assistiu toda a série de Fruits Basket, vai assistir. Você não vai se arrepender. E a segunda coisa, além de agradecer pra todo mundo que tá deixando like, deslike, compartilhando, comentando, se inscrevendo, eu quero agradecer muito a vocês por serem inscritos, por serem pessoas que estão sempre me acompanhando aqui, mesmo quando eu dou poucas views, porque eu não ligo. O que mais me importa mesmo é ver o comentário de vocês. Então, gente, graças a vocês eu pude ver esse filme, porque eu não sabia nem que tinha saído. Então, gente, graças a Amanda Hoffman, agradeço demais de coração. Se ela ver esse comentário, não precisa nem comentar aí embaixo, Amanda. Mas, tipo, se você ver, eu te agradeço de coração, porque você foi a pessoa que me indicou primeiramente Fruits Basket. Eu agradeço aos Yetis. Yetis, se eu estiver vendo também, muito obrigado também, cara, porque você insistiu pra eu começar a ver quando tava saindo a terceira temporada. E agradeço também pra você, Pimentinha. Pimentinha que foi uma das garotas que tava lá no Discord conversando comigo. E aí ela acabou falando de, ô, você viu o filme? Aí ela falou que já tinha visto o filme, ela mandou pra mim, e aí eu pude assistir. Gente, agradeço vocês de coração, de verdade. E agora, sem mais enrolação, vamos comentar sobre o que foi o filme de Fruits Basket, Prelude. Bom, gente, como vocês podem ver, eu tô levemente emocionado. Talvez eu me lembre de algumas cenas e eu possa começar a querer chorar. Então, eu peço que vocês relevem. Eu sei que muita gente não gosta de ver, tipo, ai, cara, explica logo o que é o filme. Não fica chorando, cara. Eu me emociono, eu lembro das cenas e eu me emociono. Eu não sou aquele tipo de pessoa que vai gravar um vídeo e simplesmente, Uh, vou ficar todo alegrinho assim. Mano, eu fico alegre se eu tô alegre, se eu tô triste, se eu tô triste, se eu choro, se eu tô chorando. Eu fico alegre e choro ao mesmo tempo. Não importa, eu vou fazer isso daí. Então, vamos lá, gente. A animação continua belíssima. A trilha sonora é a mesma que você seguiu do anime. Então, é aquela trilha sonora marcante. E ela marca principalmente nos momentos finais ali. A música cresce pra caramba, o que te faz você se emocionar. E bom, o filme vai começar com o Kyo relembrando vários momentos de Fruits Basket com a Honda. Então, a parte onde ele não se aceita. Então, a gente vai ter... É quase que como uma recapitulação. Mas eu acho que essa recapitulação, ela funciona muito bem porque ela me fez voltar pro anime novamente. Pra eu relembrar, pra gente sentir a emoção, pra depois chegar lá na história da Kyoko. Até porque o Kyoko, ele tá diretamente ligado a Kyoko. Então, faz sentido esse começo. Onde no filme a gente vai ter aquele momento que a Kyoko e o Kyoko estão conversando. E aí ela diz pra ele, sabe? Mesmo que o mundo não precise de nós, sempre tem alguém precioso pra gente. Sempre tem alguém que precisa da gente. Nem que seja apenas uma pessoa. E a gente pode viver com isso na cabeça. De a gente poder viver por essa pessoa, né? E essa mensagem vai vir dali até o final do filme. Pra gente poder entender o porquê que a Kyoko falou aquilo pro Kyo. E isso vai acontecer duas vezes no filme. A primeira é essa do Kyo, onde ele tá relembrando ali toda a situação com a Honda. Então, a gente vai ter vários flashbacks ali do anime. Tipo, aquela briga que ele tem com a Honda. O primeiro momento que ele se encontra. A culpa que ele sentia, o desprezo que ele sentia por si mesmo. Por ele ter sido desprezado pela família, pelo pai, por todo mundo. Que ele queria apenas ser amado. Então, a gente vê que a Kyoko teve muita empatia pelo Kyo. Principalmente porque ela também passou por tudo aquilo. Olha, eu já tô lembrando aqui. Já tô... Então, a gente vai entender todo esse passado da Kyoko, da mãe da Honda. E aí, o que vai acontecendo, né? Ele vai mostrando ali o Kyo junto com a Honda. Até ele se confessar. Até ele quebrar a maldição do Soma. Até ele beijar ela e depois eles irem se casar. Essa parte aqui eu não vou focar tanto. Foi uma parte que eu achei bem emocionante. Mas aí, a gente dá metade do filme pra frente. Assim, vai ser só a história da Kyoko junto com o Katsuya. Como eles se conheceram. Como eles se casaram. Como eles tiveram a Honda. Como que a Kyoko lidou com a morte do Katsuya também. Porque foi algo surpresa. E bom, vai funcionar assim, né? A gente vai começar conhecendo um pouquinho mais sobre a Kyoko. E a Kyoko, desde pequena, ela sempre foi muito desprezada pelo pai. Na verdade, o pai desprezava muito a família. E a mãe acabava ligando apenas pro status, assim, da família e do pai. Então, só ligava pelo que os outros pensavam daquela família. Então, o que aconteceu? Ela, desde pequena, se tornou uma rebelde. Não ia pra escola. Era delinquente. Saia metendo uma porrada em geral. E aí, nesse momento, ela tá indo lá pra escola. Os professores estão peitando ela. É até estranho que os professores japoneses... Será que eles são assim mesmo? Porque pegaram a menina mesmo na gola e falaram... Menina, você é louca e tal. Começaram a falar um monte pra ela. Só que ela é delinquente, né? Então, ela partiu pra cima dos professores. Saiu jogando cadeira, não sei o quê. E é aí que ela conhece o Katsuya. Porque o Katsuya era um estagiário. E o Katsuya tava ali olhando, né? Talvez aprendendo como lidar ali com alunos. Problema, provavelmente. Problema, entre aspas, né? Porque ninguém, no final das contas, queria entender ela. E é então que ele começa a conversar com ela. E perguntar, por que você tá com tanta raiva, né? Tem algum motivo pra sua raiva? E ela, toda louca, né? A Kyoko era loucona, né? Não, meu. Você tá aqui. Sai daqui. Sai da minha vida, filho. Sai daqui. E aí, ela vai falando, vai falando. Só que aí, ele vai insistindo, insistindo, insistindo. E aí, ela fala. Eu tenho raiva de todo mundo. Tenho raiva de todo mundo. Tenho raiva de todo mundo. E ela tá a ponto de desabar. Porque ela foi expulsa de casa. Os pais dela não ligam mais pra ela. Ela chega na escola, ninguém liga pra ela. Aqueles alunos fofoqueiros do caramba. Os professores estúpidos pra caramba. Ninguém quer saber da tua vida. O mundo não precisa de você. Você se sente sozinha. E é então que ele simplesmente, ele fala. Olha, na verdade, você só quer ser amada, né? Você quer amar e ser amada. Você quer ser acolhida, né? E aí, ela começa a chorar copiosamente. Então, ela chora pra caramba. A roupa puxada. Aí, eu já tava chorando. Já tava chorando. Eu falei. Tô chorando também. E aí, ele diz que ele é igual a ela. Aí, eu falei. Como assim, cara? Tipo, você parece uma boa pinta, tudo? Boa vida, né? Como assim você é igual a ela, né? E aí, a gente vai entender o porquê que ele é igual a ela. Porque ele não é igual na mesma situação. Ou seja, ele não passou pelas mesmas coisas e tudo. Mas ele é igual na parte de ter o mesmo sentimento que ela. Só que ele é uma pessoa que oculta muitos sentimentos. Tanto que ele não revela muitas vezes. Ele não deixa transparecer o que ele tá sentindo de verdade. E é então que ele vai conversando com ela. Chama ela pra sair. E é então que, a partir daquele momento. Como a gente fica sabendo mais pra frente no filme. Ele vai se apaixonar por ela. Naquele momento, ele se apaixona por ela. E fica muito interessado. E começa a acolher ela. E com isso, ela passa a sair um pouquinho do mundo ali dos delinquentes. E começa a frequentar a escola. Ainda sem frequentar a aula. Mas pra conhecer mais o Katsuya. Porque ele despertou um interesse nela. Ele acolheu ela quando ninguém acolheu. Então, ele vai conversando com ela. Ele vai explicando que ele não queria fazer aquele estágio. Que ele não queria ser professor. E o pai dele já tinha sido professor. Naquela mesma escola. E a gente percebe que o Katsuya é praticamente um falso. Mas que ele aceita ser esse falso. Tanto que ele tem uma zoeira ali junto com a Kyoko. Chamando ela de sem sobrancelha. E ele elogiando ela e tudo esse monte de coisa. E ela falando pra ele. Mano, isso daí não é elogio, cara. Mas você tá me chamando de sem sobrancelha? Você tá vendo? Eu pintei a minha sobrancelha nos outros dias, né? Ela começa a querer chamar a atenção dele. Porque é isso que ela queria desde o começo, né? Ela queria ter a atenção do pai, da mãe, de todo mundo. Até ela fala umas coisas pra mãe dela, assim. Que são horríveis de se falar pra uma mãe, né? E depois ela vai entender. Quando ela vai ser mãe, ela entende o tanto que aquelas palavras poderiam machucar alguém. E esse é um dos pontos interessantes em Fritz Basket, né? Porque ele não trabalha na ruindade dos outros. Ele trabalha na parte do perdão e de você entender a situação do outro. Ao invés de focar só na parte ruim e você ter raiva das pessoas. Então, eu acho que traz uma bela de uma lição, né? E aí, bom. O que acontece? Ele começa a se apaixonar por ela, né? Ele já tava apaixonado, né? Mas ela começa a se apaixonar cada vez mais. Fica mais interessada. Passa a ir pra escola, tudo. E a partir do momento que ele não vai ser mais estagiário ali na escola e vai sair dali, ela pega e fala, pô, agora acabou, né? Não posso nem ver a aula que você deu, nem nada. Você vai embora. Ela agradece por tudo, por ter cuidado dela, por ter ajudado ela. E ela decide mudar. E ela decide mudar muito por conta do que ela conheceu Katsuya. E conheceu uma pessoa que a acolheu. E quantas vezes a gente acha importante que uma pessoa acolhe a outra, sabe? Quando você vê, às vezes, uma pessoa sozinha e você fala assim, poxa, não vou me envolver, né? Vai dar problema, né? Mas é importante que a gente tente acolher as pessoas, né? Eu lembro que quando eu ia na escola, assim, eu não gostava muito de ver as pessoas, assim, muito sozinhas. Porque teve uma vez que, quando eu fui pra escola, quando eu me mudei de escola, eu me senti muito sozinho. E ninguém vinha falar comigo. Então, eu, tipo, eu ficava, tipo, eu sou um estranho aqui, todo mundo que conhece, menos eu. E eu não conhecia ninguém, literalmente ninguém. Eu fui conhecer depois de um pouquinho de tempo na escola, que aí comecei a pegar um pouco mais de amizade. Mas eu já era quietinho na minha, então eu me sentia sozinho. Então, quando eu via essa situação no emprego, em outro lugar, eu tentava, pelo menos, uma aproximação das pessoas pra que elas não se sentissem sozinhas. Então, cara, o quão ruim é a gente se sentir sozinho e não se sentir acolhido, né? E muitas das vezes a gente faz isso, né? A gente ignora as outras pessoas ali, porque... Pra quê, né? Pra quê que a gente vai ajudar alguém, né? Então, sei lá, a Fruits Basket ensina muito isso, né? Porque o Katsuya foi lá e acolheu uma pessoa necessitada. Ela tava precisando de algo, sabe? E ele se identificou com ela. Foi a partir dali que ele se apaixonou também. E aí, então, ele vai sair, né? Não vai ser mais estagiário e tudo. Ela fica triste, porque pra ela, naquele mundinho dela, ela só tinha escola pra ver o professor, né? E aí, então, ela fala assim... Meu, a gente não tem só aqui, né? A gente pode se ver em vários outros lugares, meu. O mundo não é só escola, não. A gente pode se ver em outro lugar, não tem problema. E ela decide mudar. E quando ela decide mudar de vez, fala assim, ó... Vou sair do pessoal aqui que é delinquente. Vou parar de fazer esse tipo de coisa. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. Principalmente porque essa pessoa me acolheu e me fez querer ser uma pessoa melhor. E ele não me deixou ficar sozinha. E eu já comecei a chorar. Mas aí, bom... O que vai acontecer, né? Ela começa a estudar. Ela tenta passar no exame de admissão da escola. Esse monte de coisa e tal. Só que o que acontece? Pimba! O pessoal lá dos delinquentes, né? Quem quer sair lá dos delinquentes, vai levar uma coça. E ela leva essa coça. E aí, ela não faz o exame de admissão. Não passa. Fica toda machucada. Os seus pais já tinham abandonado ela. Então, expulsaram ela de casa. E quando ela chega toda machucada pra casa, o que eles falam? Vaza, filhota. Vaza que a gente não... Você não é mais nossa filha. Tipo, já era. E o pai, tipo, totalmente escroto, né? Mas aí, o Katsuya aparece mais uma vez. E ele... Vamos falar assim. Ele se casa com ela, né? Faz um pedido meio repentino ali na porta de casa. E como esse cara foi importante pra Kyoko. Tipo, ele foi uma pessoa que ajudou muito ela. Mas olha só o que ele fala depois que ele fala que quer casar com ela. E tira ela de casa. E aí, eles vão morar junto e vão se casar, né? Ele diz pra ela que, tipo, ela tem ele agora. Que eles estão juntos nessa. Mas que ela não pode ser só dependente dele. Tava isso lá na tradução, né? Por que ele diz isso? Pra que ela não dependa só dele. Pra que ela consiga viver por ela mesma, entende? Pra encontrar o seu real valor. Porque ela via que ela não tinha valor nenhum. Pra ela, ela não tinha valor nenhum. E por isso que ela falou com o Kyoko lá no começo do filme. Lá no começo do anime. Dizendo pra ele, mano, não pense que você não tem valor nenhum. Ela fala também pra Honda, né? Não pense que você não tem valor nenhum. Porque você tem muito valor. Então, cara, você é importante. Então, ele mostra pra ela que ela é importante, né? Então, ele precisou dela. Ela também precisou dele. E os dois juntos. Mesmo que o mundo não precisasse dos dois. Os dois precisavam um do outro. E aí, mano, eles vão casar de fato. A família Honda, que é a do Katsuya, não aceita muito bem uma parte dela. Mas o pai dele aceita. Principalmente porque foi com a Kyoko que ele conseguiu transparecer o sentimento de casar. Que ele tava realmente feliz. Que ele tava feliz até quando eles foram ter uma filha. E aí, eles vão convivendo juntos. Vão ali casados, né? Tem umas situações bem legais entre os dois, né? Ele zoa pra caramba com ela. Ela também xinga pra caramba. Cara, é um casal perfeito, mano. Nossa, muito bonitinho esse casal, né? Só que aí, ela acaba engravidando. E aí, vai um ponto... Nossa. Nossa, esse ponto, cara. Foi muito importante. Porque quando ela pensa que ela vai ter um bebê. A primeira coisa que ela pensa é... Poxa, eu vou dar luz a uma pessoa. Mas olha o meu passado. Olha tudo que eu fiz. Tipo, eu não sirvo pra ser mãe. Tipo, olha tudo que eu fiz aqui. Eu não mereço isso. E tipo, eu vou atrapalhar. E se minha filha me odiar? E se acontecer a mesma coisa que aconteceu com ela e os pais dela? E aí, ela vai notar o quão doloroso deve ter sido pra mãe dela ter escutado uma palavra como... Pô, era só não me botar nesse mundo. Era só não me dar a luz. Que eu não tava aqui. E vocês não tavam aqui reclamando de mim. Então, o quanto dói isso nela. E principalmente, o quanto dói a partida, né? A solidão de ficar sozinha. Porque lá com os delinquentes, eram pseudo-amigas. Na escola, pfff, né? Os professores, pfff, também. A família não tava nem aí. Ou seja, tipo, ela tava totalmente sozinha. E foi aí que o Katsuya apareceu pra ela. Só que, o que que acontece se eles tiverem um bebê? O que que acontece se ela não souber cuidar bem do bebê? E aí, o Katsuya, mais uma vez, abraça ela, né? Eles dão até um beijo lá numa hora. Nossa, que eu achei lindo demais. E ele abraça ela e fala, nós vamos cuidar juntos. Se ela errar, nós vamos ensinar ela a fazer o certo. Nós vamos ensinar as coisas. Nós vamos viver. Nós vamos fazer juntos. Mano, quando ele segura na mão dela, eu falei... Ai, cara, esse cara é perfeito. Meu Deus, cara... Mano, ele era... Nossa, cara, ele era muito gente boa, né? Ele era muito bom. E aí, a Honda nasceu. A gente tem ali um convívio com eles. E o quão feliz ele fica, né? Mesmo que nas expressões faciais dele, normalmente, mostre um cara um pouco mais sério, assim. Tipo, o Yuki, no começo do anime, que ele tem um olhar mais sério. Só sorri quando tem a Honda no meio e tal. Então, aquele olhar bem sério, assim. Mas a gente percebe que ele tá feliz. Que ele tá curtindo ali ficar com a filhinha, com a touro pequenininha, muito fofinha, muito bonitinha. E cada vez mais que a gente vai vendo essa felicidade dos dois, que os dois tão convivendo juntos, a gente fica desejando tudo de bom pra eles, né? A gente fica desejando que tudo dê certo pra eles. E é aí, então, que o Katsui, ele vai pra uma viagem, né? A trabalho. E desde um tempinho antes, ele já tava mostrando que ele não tava muito legal. Parecia que ele tava doente, mas ele tava se esforçando muito pra que a própria Kyoko não se preocupasse com ele. E aí ele viaja a trabalho. E nisso que ele tá viajando, não sei o que, ele acaba falecendo, né? Acaba pegando lá, acho que uma gripe muito forte, acaba falecendo. E, mano, aí a Kyoko desaba. E aí eu desabei também. A dor do luto. É dolorido demais. Ela acaba esquecendo até da própria Honda, né? Tipo, a Toru tá lá e ela não consegue ver. Ela não consegue ver aquilo que uniu os dois, sabe? E quando ela vai pro quarto do Katsui, que ela vai pegar as coisas dele e tudo, pega a foto e ela fala, ele não tá mais aqui. E ele não vai voltar. E eu falei... Cara, foi triste demais, velho. Porque só quem sabe é uma dor do luto pra entender essas coisas, né? E quando ela viu que ele não tava mais lá, eu falei, mano, é complicado porque não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Ele não vai ter como voltar. E aí ela fica desanimada, fica depressiva, fica mal. A Honda olha esses momentos todos e a Honda não fala nada, né? Ela só fica de olho na mãe. Sempre olhando ali pra ela, mas não fala nada. E a mãe dela tá lá mal, mal, mal. Até uma hora que ela pensa até em dar os fins na vida, né? E aí quando ela tá caindo ali no negocinho, né? Pronto pra se jogar ali, vendo o Katsui, assim, tipo uma imagem do Katsui, assim, meio que na praia, que eu acho que ela tava pensando meio que se afogar, né? Alguma menina grita mamãe. E aí ela se lembra a Toru. A Toru Uttarim, né? A minha filha tá ali. Quando foi a última vez que eu falei com ela e tal? E a filha dela precisava dela. A filha dela era uma pessoa pequena. Será que ela iria abandonar assim como ela foi abandonada? E aí que ela se lembra de tudo que ele falou, de tudo que ele fez pra ela, de do quanto ele acolheu ela e do quanto ela desejava que a sua filha também fosse acolhida pelas pessoas. Que ela tivesse uma vida feliz. E aí ela volta, dá um abraço na Toru. A Toru fica super feliz. E no começo do flashback, assim, antes de mostrar a Kyoko mais nova, ela chega e fala, ó, te agradeço por você ser minha filha, né? Tô muito feliz que você é minha filha. Que eu tenho você. E aí a Toru fala, eu também, que você é minha mãe. Eu nasci pra te conhecer. Maluco. Não dá, velho. Que momento quando ela abraçou a Toru ali, naquele momento. Ela, ela lembrou dela, assim, sabe? Não que ela tivesse esquecido antes, mas respeitar a dor do luto, gente. Cada um lida de uma forma. E aí, enquanto ela tava lá abraçando a Toru, eu tava falando, mano, essa menina cresceu muito bem e a Toru é uma das, é a minha personagem favorita de Fruits Basket. Uma das favoritas, assim, da vida. É o top, sei lá, deve ter o top 1 pra mim. Cara, mano, essa menina, aí todo mundo fala, ah, ela é boazinha demais, é trouxa demais, não sei o que. Cara, ela é um exemplo. É tão ruim, assim, às vezes, também ser um exemplo, em certas formas, né? Porque a Toru, ela mostra humanidade. Ela não mostra só que ela é só boazinha. Quantas vezes ela tentou ser egoísta, tentou fazer o que ela queria, tentou ser teimosa pra caramba. Isso, pra você, é ser só boazinha? Não, a Toru é uma personagem incrível, porque ela consegue transparecer uma pessoa que quer ser boa, quer ajudar as outras pessoas genuinamente, e ela fez isso desde o começo com o Kyo. E é então, né, que a mãe dela abraçou ela, tudo, a gente vai ter a Toru crescendo, e acaba ficando sozinha novamente, e aí a gente volta pra parte do Kyo, né, porque o Kyo tá lá, né, e ele viu a mãe dela morrendo, e o que ela queria de verdade, era que alguém cuidasse dela, e, mano, ainda bem que o Kyo manteve essa promessa desde pequenininho, quando eles se encontraram, quando a própria Kyo perdeu a Toru de vista, e achou assim, puxa, me perdi minha filha, a única coisa que eu tenho, conseguiu? Tem que dar uma acalmada aqui. E aí, o Kyo manteve essa promessa, a Kyoko, né, ela acaba encontrando o Katsuya no final, né, tipo, como se fosse no pós-vida, assim, né, tipo, acabam se encontrando ali no meio da praia, que é um lugar importante pra eles, né, foi onde ele primeiro mostrou ela, e deu um passeio com ela, quando ela era mais nova, mostrando o mar pra ela, uma coisa que ela nunca tinha visto, pra mostrar que ela tava livre, que ela não precisava se preocupar tanto, que tinha alguém ali cuidando dela, tinha alguém acolhendo ela, né, então é um momento importante por isso, é um momento importante porque é um lugar que a Toru se divertia muito com o Katsuya, né, ela até abraçava ele, assim, e ele ficava super feliz e tal, e aí então, que depois que tem essa parte, a gente volta pro presente, já com a Toru casada com o Kyo, cara, que momento, e aí, a Toru indo lá pra casa, acaba encontrando o Kyo, voltando também do trabalho, os dois tão voltando do trabalho, ela tá lá fazendo as comidas e tudo, eles são novos, mas tão se virando do jeito que dá, porque é um amor de verdade, né, e aí, mano, ah, e aí eles dão um beijo, assim, pra finalizar, assim, muito bonito, eles vão, eles vão embora, assim, e aí acaba, né, o filme acaba ali, né, e cara, o que que eu posso falar desse filme? Eu chorei literalmente do começo ao final, quando começou aquela parte do Kyo, lembrando, e eu relembrando os momentos que a Honda ajudou ele, que ela segurou ele quando ele se transformou naquele gato feio, e tava fedendo, que ele tava diferente, tudo, ela foi lá, segurou ele, todos os momentos que ele passou ali na casa do Soma, toda essa prisão que prendia ele, porque mesmo que a gente possa ver como um artifício meio fantasioso, Fritz Baski tinha um dos poucos animes que ele consegue trabalhar essa parte fantasiosa, pra que você entenda o que o personagem tá passando, pela tristeza e dor dele, o que que eu quero dizer com isso? Você consegue ter empatia e você consegue se sentir no lugar, ou seja, você consegue se sentir, poxa, eu já senti a dor do luto, poxa, eu já me senti desprezado, poxa, eu já me senti solitário, ele consegue fazer isso e mesclar ali um pouquinho de fantasia, que ele tem essa fantasia, e consegue fazer isso de uma forma belíssima, parabéns pra autora e pra quem também conduziu o anime de forma estupenda, esse anime assim, é sensacional, outra coisa, a trilha sonora também, cara, é algo pra... A trilha sonora de Fritz Baski já me deixa assim, em prantos, então é igual Shigatsu Mac Minus, eu não posso escutar a trilha sonora, se eu escutar, eu lembro, eu choro, e então, cara, a trilha sonora é belíssima, a animação tava perfeita, como todas as outras temporadas, nas três temporadas, e a história da Kyoko e do Katsuya foi mais uma das histórias que eu chorei em Fritz Baski, né, porque eu acho que eu devo ter chorado com todas as histórias, né, todas as histórias de todo mundo, o Momiji, a Toru Honda, o Kiyo, o Yuki, mano, quem você botar aí no meio, eu chorei, e claro, a grande mensagem pra mim do anime, assim, que ficou, que ficou bem marcado na minha mente, foi a frase inicial da Kyoko com o Kyo, e uma outra frase que tem, a primeira, né, que mesmo que o mundo não necessite da gente, tem alguém que vai precisar da gente, a gente pode viver, por essas pessoas que precisam da gente, né, porque nós precisamos dela, e elas também precisam da gente, é bem nesse sentido, da gente acolher, da gente estar junto com essa pessoa, E a segunda, a mais importante pra mim, é que, quantas vezes você tem que se perder, que é uma frase que ela fala, quando ela encontra a Honda, né, quando ela se encontra com a filha, né, que ela volta lá, depois de quase pular lá no mar, que às vezes você tem que se perder, pra poder encontrar o caminho de volta, pra poder encontrar o caminho certo, sabe, e assim você encontrar as respostas que você deseja, né, então, é uma pergunta que o Kyo faz pra ela, né, se ela sente falta do Katsuya, e aí ela fala assim, ó, quero saber quantas vezes você vai ter que se perder, pra poder encontrar as respostas que você precisa, e a resposta é essa, gente, viver e amar, é isso, é bem simples, né, é você viver, amar, acolher, e também ser acolhido, se sentir importante, se sentir como alguém que tem valor, e bom, essa foi a mensagem final desse filme pra mim, eu amei, muito obrigado pra todo mundo aí que estiver comentando, tá, todo mundo que aguentou os meus choros, aqui o meu surto no meio da gravação, tá, eu acabei de assistir o filme, tá, pra vocês que não sabem, eu acabei de assistir o filme, então tá tudo muito fresco na minha memória, se eu esqueci de alguma coisa, me perdoem, se eu errei alguma coisa, também me perdoem, mas eu agradeço demais pra todos vocês, gente, eu espero vocês num próximo vídeo, sendo de show nem de porrada, seja no drama, sendo de qualquer outra coisa, espero que vocês continuem sempre me acompanhando aqui, porque eu sempre vou estar lendo o comentário de vocês, e compartilhando a minha história, e também que vocês compartilhem comigo, porque a gente é amigo, né, a gente tá junto nessa, mas onde eu tô indo nessa, até uma próxima, muito obrigado mais uma vez, e, Frutus Basket, é simplesmente, o melhor de todos. o melhor de todos.